Aconteceu a inauguração do Hospital Veterinário de demais espaços acadêmicos instalados lá na cidade universitária. A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito de Jataí e várias autoridades políticas. O Hospital Veterinário da Universidade, que já funciona desde junho, foi entregue oficialmente na manhã dessa segunda-feira. O prédio moderno e bem equipado vai oferecer atendimento acessível à população. A gente tem valores mais acessíveis, todos os procedimentos aqui são cobrados, existe uma taxa. Entretanto, de acordo com o poder aquisitivo mesmo da pessoa, se a pessoa tiver algum benefício social, cartão renda cidadã, a gente tem valores extremamente acessíveis para que todo mundo possa ser atendido, todos os pacientes nossos possam ser atendidos. Gatos, cachorros e animais silvestres são atendidos na unidade que conta com consultórios, centro cirúrgico e salas de internação. Cerca de 25 pessoas, entre elas residentes, estagiários e especialistas, fazem parte da equipe. Para o diretor do campus da UFG em Jataí, o funcionamento do prédio só vem a somar com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. A inauguração desse hospital veterinário é um sonho, já há muito tempo sonhado aqui, e se configura como mais um espaço acadêmico para a formação do profissional médico veterinário. O hospital veterinário, ele já estava em funcionamento desde cerca de uns 40 dias, agora oficialmente entregue, equipado, enfim, trazendo todos os benefícios aos estudantes e também naquele trabalho de extensão que segue até a sociedade, enfim, ali para trazer, inclusive, mais conhecimento para os profissionais que já estão no mercado. Obrigado.